São 3h30 da manhã do dia 18 de setembro de 2015 Mais uma vez, vamos a pipa, de natal para pipa pé Rola regueira, vai nos deixar na rota do sol Vamos nos encontrar com Tia Lucinha, Tio Nildo, Tio Elias, meus primos João Pedro, Nielsen e meu professor Sanderson Valeu! Chegaram as 4h08min, vamos dar início a caminhada para pipa, família unida Tchau! Tchau! Cadê o teu professor? Ei, professor! São 4h08min, o professor não chegou, tem 15min de tolerância, vamos aguardar aqui um pouquinho Vou ligar para ele De tolerância, o professor Sanderson furou Partiu, pipa, valeu! São 4h50min, chegamos à barreira do inferno Sete, primeira parada Aproximadamente uma hora Hidratar Começou a chuva, botar a capa de chuva Saco nos pés E eu trouxe chocolate também 3h de amanhã Chegamos à praia do cotovelo Chegamos em Piranji São 6h33min São 8h42min Vamos dar início a subida da ladeira de Búzios Divisa de Búzios com Tabatinga Tchau! 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 Final da ladeira Subida difícil, estamos agora na metade do caminho, aproximadamente 25 quilômetros. 10 horas e 15 minutos, estamos há 6 horas exatamente caminhando, estamos na praia de Camurupim. Quantos quilômetros, Pedro? Andamos 27 quilômetros. 11 horas e 18 minutos, estamos na praia de Barreta. 11 horas e 53 minutos, estamos chegando a Malembar, final da estrada de Malembar para pegar a praia. Vamos andar aí mais ou menos 4 quilômetros e meio para chegar na balsa e atravessar a Patebal do Sul. As dores na sola do pé são imensas. Muita dor! Ela está preparada. O carro de apoio já chegou por aqui, mas pelo visto ninguém vai desistir. A ventania está muito forte, fazendo com que nos cansemos mais ainda. Uma nova integrante ao grupo. São 13 horas e 4 minutos, estamos chegando na balsa para fazer a travessia para a Patebal do Sul. Após 9 horas de caminhada, 40 quilômetros percorrido, sol pito. Alguns dizem que nunca mais. Mas até agora, ninguém desistiu. Já estamos na balsa. Todo mundo lascado, não aguenta mais pisar no chão. A sola do pé arde muito, dói muito, muito sensível. Parece que está toda cortada. É, parece que está toda cortada. Bom, chegamos aqui na balsa. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Tia Lucinha também desistiu. Tio Nilo desistiu ou não? Não. Tio Nilo não desistiu, vai até o final. Meus pés estão doendo demais. Não estou aguentando mal. E eu que troquei de tênis e deu calo no pé. Aí foi 40 quilômetros. Percorremos 40 quilômetros em 9 horas. Foi um percurso muito longo. Esses 10 quilômetros finais eu não vou seguir não. Vou de carro. Valeu. Fui de carro. Depois de um belo surf na Praia do Madeiro. São exatamente 15 horas e 13 minutos. O pessoal que resolveu persistir e vir a pé. Ainda não estão por aqui por perto não. Vamos ver a hora que eles vão chegar. Valeu. Muito bom, deu um tchauzinho aí. Chegaram. São 16h40. 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 E aí, tio? Parabéns. Parabéns, meu irmão. Beleza? Vamos, vai. Ainda que você veio aqui. Ainda que tem a pessoa aí. 16h40. Parabéns. Parabéns.